Olá, boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um casal de jornalistas e a família foram feitos refeis durante um assalto na madrugada de hoje na zona oeste da capital. Quatro assaltantes pularam o muro da distribuidora onde também fica a casa da família. Cinco pessoas estavam na residência no momento do assalto, entre elas uma criança de 11 anos. Os bandidos amarraram as mãos das vítimas com esses fios de computador. Depois, taparam a boca delas com fitas. Era por volta de uma hora da manhã, eles entraram aqui na residência, eles renderam a gente, pediram em todo momento dinheiro, eles queriam dinheiro. E aí, levaram a gente até o escritório, amarraram nossas mãos, nossos pés e também puseram mordaças nas nossas bocas. Foi em momentos tensos, foi quase três horas de ação dos criminosos. O jornalista Nil Sandro Júnior estava com a esposa, que também é jornalista. Durante a ação dos bandidos, ela ficou ferida no rosto. A madrasta ficou com marcas nos punhos. Já o filho e o pai dela estavam assustados. Os criminosos fugiram do local levando 2.500 reais em dinheiro, o carro da família, além de objetos pessoais. Hoje, a distribuidora passou por uma perícia. A partir da semana que vem, a polícia deve analisar as imagens das câmeras de segurança aqui da área para tentar identificar os assaltantes. Peritos coletaram dados também dentro da casa. Antes de fugir, os criminosos ainda efetuaram um tiro dentro da residência. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. E na manhã de hoje, moradores do distrito Zona Sul de Manaus encontraram o corpo de um homem em um terreno da área. Ele estava dentro de um saco e decaptado. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O homem apresentava ter entre 20 e 25 anos. Segundo a perícia, foram encontradas marcas de faca pelo corpo e um tiro na cabeça que foi decaptada. Nenhum documento foi encontrado. A vítima, até o momento, segue sem identificação. Já no Alvorada, zona centro-oeste da capital, um homem foi executado com cinco tiros. Moradores contaram à polícia que dois homens estavam em um carro preto sem placa e efetuaram os disparos. O homem, identificado como Tiago Lima da Silva, de 28 anos, não era morador da área. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. A polícia vai investigar o caso. E o carregador Jadson de Souza Correia, de 16 anos, morreu afogado depois de cair e bater a cabeça em um barco no porto da Panair, Zona Sul de Manaus. O corpo dele foi encontrado na tarde de hoje por um grupo de mergulhadores do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao IML. A polícia prendeu a quadrilha que tentou roubar um caixo eletrônico com explosivos em uma agência bancária nessa sexta-feira. O que chamou a atenção foi que o armamento usado pelos criminosos são de origem colombiana. O que chamou a atenção da polícia foi o arsenal de guerra que a quadrilha usava para cometer os crimes. Não é um armamento comum, como eu mencionei, são armas restritas, de guerra. O fuzil calibre 5.56, que fácil, fácil, ele atravessa um colete balístico. E, como nós mencionamos, esse armamento foi adquirido pelo Ider Clay, que é o chefe da organização criminosa, através de um contato com indivíduos que vieram da Colômbia, por R$ 25 mil. O grupo detonou explosivos em três caixas eletrônicos na madrugada de ontem na Avenida Grande Circular, Zona Leste. Ele também é o mesmo que assaltou uma joalheria em um shopping na zona centro-sul da capital no mês de julho deste ano. Na época, a quadrilha conseguiu levar cerca de R$ 1 milhão em joias. Pelo modus operandi realizado no Banco Bradesco, na Altaz Mirim, nós percebemos, através das informações da própria inteligência das roubos e furtos, que seriam os mesmos integrantes, que fazem parte da mesma organização criminosa, que participaram também do roubo Manoara. Patrick Max Barbosa, Ider Clay Souza da Silva, apontado como líder da organização criminosa, Leonara Rodrigues, o taxista Aldemir Costa Gomes e o Ellerson Almeida Magalhães, conhecido como ERE, foram presos horas depois da explosão aos caixas eletrônicos. Além do armamento de grosso calibre, o que chamou a atenção da polícia, foram essas chapas de aço, uma espécie de escudo caso houvesse confronto com os policiais. Isso aí deixou uma preocupação por parte de nós policiais, tendo em vista que esses indivíduos realmente estão preparados para confrontos, usam esses mecanismos no intuito de realizar esse confronto com os policiais civis e militares, e estão por tudo ou nada, como podemos observar no material apreendido. A polícia suspeita que outras pessoas estejam envolvidas na tentativa de furto aos caixas eletrônicos. Os suspeitos vão responder pelos crimes de furto tentado, com concurso material e organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, porque foram encontradas porções de entorpecentes na casa onde a mulher estava no momento da prisão. E a conta de luz a partir de amanhã vai ficar mais cara. A cobrança vai ser de 3 reais e 50 centavos a cada 100 quilowatts usados, e dessa vez o consumidor não foi surpreendido. Para quem tem experiência em economia, o aumento deve comprometer cerca de 18% em média o gasto das famílias. Esse aumento da energia vai impactar nos preços de produtos, porque fábricas e outros serviços que não podem deixar de usar a energia vão ter que usar. O reajuste é consequência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, considerada a mais cara desde 2015. De acordo com a ANEEL, o motivo do aumento é por causa das operações das usinas termoelétricas, na tentativa de poupar água nas regiões do Brasil que sofrem com a estiagem. É, só que para os economistas, embora a justificativa da Agência Nacional de Energia Elétrica seja compreensível, o Amazonas não deveria ser incluído no reajuste igual ao restante do país. A nossa matriz energética aqui sempre teve na usina termoelétrica, na energia termoelétrica, um volume muito maior do que o dos outros. Então, os motivos que levaram ao aumento da tarifa no resto do Brasil, não afetaram tanto a energia no Amazonas quanto no restante do país. Então, que tivesse aumento aqui, tudo bem, porém no mesmo volume que do resto do Brasil, eu acho que não é justo. O novo valor já começa a valer neste mês de outubro. Para o consumidor, só resta economizar e racionar energia. É o caso da Nirvana. Ela mora sozinha com o filho. A administradora passa o dia fora de casa e só usa energia à noite. Mesmo assim, o valor da conta chega a 900 reais. A população vem sofrendo bastante. Manaus é uma cidade muito quente e a gente já tomou bastantes medidas de redução de utilização de vários equipamentos elétricos, eletrônicos, mas nem isso tem resolvido. A ANEEL também anunciou que vai aumentar a importação de energia do Uruguai e o início da importação da Argentina, outra medida para poupar água dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. E olha, um grupo de praticantes de stand-up paddle fez algo diferente de apenas rimar. Eles já retiraram mais de 50 toneladas de lixo das águas do Rio Negro. A conscientização começa ainda dentro das embarcações. Então ontem deu uma chuva de manhã, vocês precisavam ver como é que estava isso aqui. Não tinha o que ver aqui, era só lixo. Depois, na prática, os voluntários dão exemplo. O projeto começou quando este grupo que faz stand-up paddle, esse esporte com prancha e remo, saía logo cedo para remar e percebeu a grande quantidade de lixo no rio. E isso incomodou muito Jadson, que mora em um flutuante. Já não era mais uma remada do nascer do sol, né? A gente se depara com todo esse lixo. Eu trabalho no lago, então todo dia quando eu acordo, quando eu durmo no flutuante, eu acordo às seis da manhã com o lixo todo flutuando, né? Juliana pratica o esporte há dois anos e foi uma das primeiras voluntárias a tirar o lixo da natureza. Ela contou que com a calmaria das águas, os resíduos se acumulam nas margens do rio. A gente pôde perceber o quanto tinha de lixo acumulado, especialmente em garrafas, né? Acho que o pessoal consome muito nos flutuantes, em barcos, né? Durante o passeio de fim de semana, então acumulou bastante. O projeto Remada Ambiental tem mais de um ano e já retirou mais de 50 toneladas de resíduos da natureza. Mas ainda tem muito o que fazer. Toda vez que eu venho aqui, toda semana, parece que a gente não fez nada, sabe? Porque esse trabalho que a gente faz aqui de juntar esse lixo, se a gente ficar só aqui, a gente vai ficar aqui eternamente juntando esse lixo. Por isso, o grupo conta com a conscientização das pessoas e a necessidade de mais voluntários. Você pode ser um, aí mesmo de casa. De que forma? Jogando lixo na lixeira. E agora à tarde, frentes religiosas fizeram uma marcha na zona leste da cidade. O repórter Fred Rocha tem as informações. A concentração da marcha está sendo aqui no início da Avenida Itaúba. Daqui os cristãos vão até ao final da Avenida. Essa marcha é uma organização do apacentamento de pastores em aliança. E tem como tema unidade e comunhão. Quem vai conversar conosco é a pastora Marta Rocha. Quem vir pra cá hoje vai poder conferir o quê? Vai poder conferir muitos louvores, muitos ministradores que já estão se deslocando das suas igrejas para estar conosco aqui. Nós vamos sair daqui da bola do produtor subindo a Itaúba, que o palco já está montado ali com toda a parelagem. Hoje podemos contar com várias equipes de pastores, garantindo assim várias apresentações de vários cantores e grupos locais. Legal, muito obrigado pelas suas informações. São esperadas 8 mil pessoas. A marcha tem o apoio da Manaus Cult e também Manaus Trans. Os agentes de trânsito vão acompanhar os cristãos até o final da avenida para garantir a segurança deles. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. A polícia prendeu hoje um trio suspeito de fazer uma família refém na zona norte de Manaus. A namorada de uma das vítimas, que ele conheceu por meio de uma rede social, foi quem arquitetou o plano. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Olha, a ocorrência começou na comunidade José Bonifácio, na colônia Santo Antônio, na zona norte aqui da capital, depois que um homem é identificado como Alessandro Souza, o pai dele e o filho de Alessandro, uma criança que não teve a idade formada, foram feitas reféns dentro da casa onde moravam. Segundo informações da polícia, uma das suspeitas do crime era a namorada de Alessandro, que ele havia conhecido em uma rede social há cerca de um mês. Inclusive, a mulher estava morando junto com eles na residência. Ela teria armado todo esse roubo e acionado mais dois comparsas. Os homens invadiram a residência e mantiveram a família refém. Durante o assalto, o pai de Alessandro, que também não teve nome divulgado, foi baleado no abdômen. Já os suspeitos foram presos nas proximidades do Emoã, na zona centro-sul aqui da capital. Eles foram identificados como sendo Daniel da Silva, Geórgio Linco, Alexandre Linhares e a Fernanda Aquino Oliveira, que seria a namorada do Alessandro. Eles foram apresentados aqui no 12º DIP, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. E hoje pela manhã, voluntários da Cruz Vermelha realizaram atendimentos médicos e odontológicos a moradores do conjunto Cidadão 9, na zona leste de Manaus. Cerca de 500 voluntários ajudam. A maioria é profissional da área da saúde. A Dorien é holandesa. Ela está no Brasil há quatro meses. Ela realiza estudos em desastres naturais aqui na região norte. Eu acho que o trabalho da Cruz Vermelha é muito importante para apoiar pessoas que têm necessidade. Eu estou interessada na área de desastres naturais, porque temos dados que cada ano o rio está no nível mais alto e também no nível mais baixo. Por isso, eu acho que temos que ser preparados para isso, que a população não sofre muito. Antes de todas as ações realizadas pela Cruz Vermelha, é feito um levantamento da real necessidade da comunidade. Aqui no conjunto Cidadão 9, na zona leste da capital, por exemplo, os serviços oferecidos foram clínico geral, enfermagem e também odontológicos. A gente faz quase todos os tipos de procedimentos. O que mais são feitos são as obturações, que é as restaurações, os procedimentos de exodontia, que são as extrações que são muito procurados, tanto ao público adulto quanto às crianças. E aí a gente faz a prevenção também, que é a profilaxia e a aplicação de flu, fora a instrução de gênero oral. A Cruz Vermelha é uma instituição internacional, de caráter internacional. Ela trabalha mesmo com o objetivo de atenuar o sofrimento humano. E dentro do Brasil, nós realizamos essas ações humanitárias para atender todos os anseios da população. Os moradores foram atendidos por ordem de chegada. Antes das consultas, eles passaram por uma triagem e testes rápidos de glicose e aferição de pressão. Dona Dorivânia, por exemplo, aguardava há três meses por uma consulta com o clínico geral. O cliente sai de madrugada, não pega a consulta, não pega o que a gente quer fazer, passa o dia todinho para marcar e não conseguimos, porque aqui é muito dependioso também. Cruz Vermelha é uma entidade internacional que desenvolve trabalhos humanitários. As ações já foram realizadas em Rio Preto da Eva, Manacapuru, Anamã e Boca do Acre. Aqui é a consulta normal, uma consulta ambulatorial, geralmente são solicitações de exames, crianças também saudáveis chegam com a gente, para a mãe solicitar um exame, para ver se tem verminose, para ver como é que está o pediograma, esse tipo de coisa. A próxima ação humanitária deve ser realizada no fim do ano. A comunidade que deve receber os serviços ainda vai ser definida. O Boletim Tempo fica por aqui, até a próxima!